Olá, boa tarde. Hoje vamos falar do nosso aplicativo aqui, na verdade é o nosso produto aqui em si, né? Aqui ó, nós temos aqui ó, dois celulares contando aplicativo de GPS, né? No ambiente aqui onde o sinal é ruim. E nós vamos aqui demonstrar agora o nosso repetidor de sinal de GPS. Pode ver que eu vou deixar o celular aqui, né? Fixo, né? Aqui tem esse celular aqui ó, seis celulares traqueados, dez visíveis, dezoito visíveis e quatro traqueados. Mas você vê que tá bem pobre o nível de sinal lá, né? Os receptores. Agora eu vou ligar o repetidor. Bom, como podemos verificar aqui, né? Após ligar o repetidor, o nível de sinal aqui aumentou, né? Aqui ó, 50 dB, aqui foi pra 41 dB. O número de satélites traqueados também aumentou. Esse é o nosso novo produto ó, repetidor de sinal de GPS. É ideal pra empresas, indústrias, onde se calibra celular, módulos, receptores de GPS, rastreadores, tá? O nosso novo produto aqui ó. Você vê que com pouco tempo eu deixei ele ligado aqui na janela aqui. Ele já captou um monte de satélites aqui ó. E já fixou ó, sete satélites, oito satélites. Então pra gente verificar aqui ó. Aqui tá a nossa anteninha. A gente tá retransmitindo o sinal do satélite. E ali tá ligado o nosso... Repetidor. E a antena externa que a gente tá captando o sinal tá aqui do lado da janela. Nem é o ideal. Tá? Vamos voltar aqui novamente ó. Ele continua ligado. Agora eu vou desligar novamente. Pra alguns segundos ligar novamente. Só pra gente ver o que acontece. Agora eu vou desligar o repetidor. Tá vendo que o sinal já começa a despincar, né? Que ele tem uma certa inércia, né? Chega aqui o nosso repetidor aqui. Olha ó. A intensidade de sol tá caindo. E com isso ele vai perdendo os satélites visíveis. E os traqueados ó. Tá em sete agora e quatro no outro. E eu vou ligar novamente, tá? Após ligado você vê que os níveis aumentaram quase que instantâneo, né? E isso com a antena na janela. E agora pra gente ver vai ficar com essa cara aqui ó. Antena de TX, outra de entrada e outra de saída, né? Antena 1, antena 2. Antena 2, com a mesma cara do nosso receptor de GPS aqui. Tá bom? Vai ter um conector especial pra entrada de alimentação. E é isso aí ó. Espero ter ajudado aí, esclarecido no nosso novo repetidor de satélite. Para GPS, né? Sistema de GPS. E é isso aí ó. Coisas de constelações ó. O aplicativo não é muito legal, né? E é isso aí. Muito obrigado aí ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Deixar seus comentários aqui. Repetidor de GPS. Sinal de satélite de GPS. Um abraço. Obrigado aí. Até a próxima gente. Valeu aí. O aplicativo não é muito legal, né? 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 Legenda por Sônia Ruberti